Olá pessoal, tudo jóia? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Campos, da Corte Paper Design e hoje eu estou aqui para falar para vocês dessa ferramenta que é a Foil Kill. Eu tenho feito alguns stories no decorrer da semana e o pessoal tem amado. E até foi uma proposta que eu passei aqui para o pessoal da Paint Color de falar da Foil Kill. Estou trazendo aqui para frente. Olha para vocês verem, aqui é uma caixinha com acetato e ela tem uma decoração dourada com a Foil Kill que você consegue fazer um efeito de foil no acetato. Até para vocês criarem uma caixinha como essa, um cartão, um convite. Eu vou dar para a Carol para ela chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Vão deixando suas perguntas na caixinha de perguntas que eu vou respondendo, daqui a pouco a Carol me passa. E lembre que a gente está na semana da Black Friday aqui na Paint Color, tá bom? Então, aproveitem. Aqui eu tenho um cartão de Natal que eu também fiz com a Foil Kill. Estou contando para a Carol. Eu fiz ele, está branquinho, mas se quisesse colocar papel vermelhinho também daria. Nessa proposta que eu trouxe foi no acetato. Não quer dizer que vocês possam fazer só no acetato. Pode fazer no papel, pode fazer em qualquer outro material. O único material que vocês não vão conseguir fazer muito é no couro, no sintético, tá bom? Que daí ele pega, mas conforme você passa a mão, ele sai. E dependendo do sintético, ele acaba, a ponteira acaba dando uma rasgadinha. Porque ele é muito fofinho, né? Muito molinho, aí acaba dando uma rasgada. Eu estou aqui com a Cameo 4. A Foil Kill você pode usar. Cameo 1, Cameo 2, Cameo 3, Cameo 4, Portetio, Scamcute. Você pode usar também nas Cricante, tá? Apesar de ter hoje no mercado uma ferramenta de Foil exclusiva da Cricante. Mas vamos dizer, olha Tati, eu tenho que nem eu. Tinha uma Eclipse, uma Cricante e uma Silhouette. Então pra mim compensava mais ter a Foil Kill. Que eu poderia usar em qualquer uma das minhas três máquinas. Tudo bem? O pessoal está gravando aqui. Depois vai ter esse vídeo lá no YouTube pra vocês também. E lá no YouTube vocês vão poder ver a parte da tela do computador, tá? Demora uns diazinhos pra o pessoal depois subir o vídeo no canal do YouTube. Acho que uns 10 dias mais ou menos. Então qual parte da tela do computador que eu não tenho como ficar mostrando pra vocês. Depois vocês vão ver lá no YouTube. Aí o que é... Sim, vamos lá. A Faiu Kill ela tem esse kit. Que foi na minha preferência na época de comprar. Eu preferi o kit. Que vem com três tamanhos de ponteira. Tati, por que você preferiu o kit? Vamos dizer, aqui caiu o cabelinho do amor em mim. Aqui eu fiz um trabalho onde eu usei a ponteira média. Quando eu fui usar a ponteira média aqui nessa escrita. Ela ficou apagada. Ficou muito... Apagada não. Ficou muito forte. Então eu tive que usar a ponteira de ponta fina. Deixa eu colocar no papel aqui. Pode mostrar aqui a... Peraí que consigo. Só deixa assim que eu mostro. Tá. Vira um pouquinho mais um pé. Tá vendo? Então aqui eu poderia ter usado a ponteira de ponta grossa. Ou a média que foi a que eu usei. Aqui eu usei a de ponta fina, tá? Deixa eu virar aqui pra outra câmera. Que vai depois lá pro YouTube. Pronto. Uma grande dúvida que o pessoal tem também é sobre como que eu faço quando eu vou usar uma fonte grossa. Uma fonte grossinha. Eu faço deslocamento externo. Mas antes disso, eu sou toda afobada. Deixa eu voltar aqui. Você tem uma bateria? Dá. Tudo bem, meninas? Estou falando do som. Dá. Qualquer pergunta vocês vão mandando. Vamos voltar aqui pro kit. Então, dependendo do trabalho que eu for fazer, eu tenho que usar tanto a ponteira fina como a ponteira média. Outra pergunta que me fazem. Tati, você tem uma impressora laser. Então, qual que é a diferença de você ter a Foil Kill? Por exemplo, a diferença é você poder usar ela em papéis de gramatura mais alta. Eu já fiz cartão no Craft 420. Ontem tivemos aqui a Elaine Ribeiro. Ela tava até fazendo um trabalho também que ela comentou do Craft 420. Depois vocês dão uma olhada no IGTV da Pentecola do produto de ontem, que também tá na promoção, tá? Pra vocês poderem ver. E aí, voltando. O Craft 420 não tem como eu colocar na minha impressora, que ela puxa o 180. Com um pouquinho, às vezes, de dificuldade, mas puxa o 180. Eu já usei até o Mate 230. Eu tenho uma Brother 1212, uma impressora Brother 1212, uma folha por vez, que também vocês encontram aqui, tá? Então, por isso que eu optei pela Foil Kill. Se fosse pra escolher entre uma ponteira só, eu acabaria ficando com a média, tá? Então, aqui, ela é um kit que voou a ponta solta, que tá aqui, ó. Essa daqui é a ponta fina, ficou faltando a média, que é a azulzinha que eu vou usar. Tá vendo aqui, ó? Você pode comprar esse kitzinho. Um detalhe. Quando você compra, assim, soltinho, tá? Uma ponteira solta, ela não vai com o Foil de amostra, tá bom? Quando você compra já o kit, ele vai com o Foil de amostra. Gente, é assim, é uma amostra boa, é uma amostra boa, mas é amostra. Então, eu sempre recomendo vocês a estarem fazendo, junto já, com o pedido da Foil Kill de vocês, o Foil também, tá bom? Tem aqui também, da Foil Kill, a caneta, que é pra quem tem uma facilidade de desenho com a mão. Até já chegamos a fazer alguma live aqui, mostrando ela. Eu, Tatiana, não tenho nenhuma destreza pra desenhar. Temos o Rommel, que já esteve aqui também na Pentecola, que já pode ter mostrado algumas coisas pra vocês. Eu não sei se a Elane já fez, tá? Então, pra quem tem a facilidade de desenhar, pode estar usando essa daqui, tá? No meu caso, eu sou a mulher das máquinas, então eu quero a que vai na máquina. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, deixa eu estar colocando esse kit aqui atrás. E eu vou estar fazendo um cartãozinho no acetato. Gente, um detalhe também com a base da silhuete. Quando você vai trabalhar com a Foil Kill, com algum trabalho, principalmente o acetato, ele não pode... A base, é bom montar aquela base muito cheia de cola. Até pra alguns trabalhos de papéis, não é bom a gente estar com a base cheia de cola. Eu falo, Carol, você pode pegar um pouquinho de água pra mim? Ah, o Gilberto foi ali. E aí, nesse caso, além de eu ter que prender, ó, o meu acetato, tá? Ou o meu papel com a nossa famosa fita crepe, que eu sou uma pessoa que usa bastante fita crepe. Peraí, gente, que deu uma engasgadinha aqui por causa do ar-condicionado. Mas qualquer coisa, vocês vão falando aí. Vão mandando a pergunta. Tem alguma pergunta, Carol? Ah, eu fechei isso. Não vou abrir os comentários de novo. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem assistir as lives no YouTube, no Instagram, procurem ver pelo computador. Porque daí os comentários ficam do lado, entendeu? Já no celular fica embaixo, no computador fica do lado, tá bom? Procure sempre se vocês puderem. Então, aqui eu tenho a fita crepe, tá? Que eu vou prender o meu acetato. E, Tati, por quê? Porque se a base estiver muito cheia de cola também, ele pode sujar o seu acetato. E o mesmo vale pro papel. Eu tenho o costume de usar bastante até a fita, porque alguns papéis meus, eles são bem delicados. Principalmente quando eu uso um papel fotográfico, eu tenho o dupla face, 250, o gloss 250. Então, não pode estar com uma base muito cheia de cola. Porque só de você colocar, sai a tinta do outro lado. Então, eu deixo a base pouquinha cola, mesmo que não for a foil kill, e acabo usando a fita crepe. E quando eu vou usar a foil kill, aí também a mesma coisa. Eu vou dar a dica aqui pra vocês também, que pergunta assim, Tati, tem o foil próprio da foil kill? Sim, tem o foil próprio da marca. E tem também os da Repeteco, que são muito bons. Esse daqui é da Mink. O foil da Mink. Esse aqui é da Mink, gente, da marca, mas é da impressora laser, tá? Aqui, ó. A Repeteco tem uma variedade de cor. Deixa eu acelerar todas as cores aqui. Muito boa, tá? Eu recomendo pra vocês darem uma olhada, escolher a cor. Qual, Tati? Eu só posso investir, por exemplo, em duas cores. Eu recomendo vocês pegarem, principalmente o dourado. O dourado sai muito, combina muito. Prata também, tá? Eu já sou aquela que tem quase todas as cores. Aqui também nós temos o foil da Penticolor, que eu fiz o teste e funcionou, tá, gente? Com a foil kill também, tá bom? Esse daqui, ele é pra laser, impressora laser. Mas eu fiz o teste nesse daqui, ó. Que foi esse cartão aqui. E deu certo também, tá? Então vocês podem estar vendo esses dois tipos de foil, que são um pouco mais em conta, além do foil da própria marca, tá? Alguma pergunta? Nossa, deu uma radícula, falta de ar. Oxe, Mariana! Quer uma bala? Não. Então tá. Uma outra grande vantagem que vocês têm comprando aqui na Penticolor. Quando você tem a Cameo 4, ela tem aqueles adaptadores, né? Pra você colocar as lâminas, né? As outras lâminas, por exemplo, a lâmina preta, a lâmina de... a caneta. Já aqui, na Penticolor, quando você compra a foil kill, especialmente para a Cameo 4, eu acho que agora a Portet 3, ela vem com esse adaptador aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É exclusivo aqui, tá, gente? Vocês, por exemplo, ah, eu fui comprar lá na outra loja. Não tem esse adaptador, querida. É só aqui. Aí eu preciso... Eu tô tentando ser mais séria hoje. Ó, tá vendo? Aí, outra coisa. Posso ligar o meu computador? Pode. Eu, Tatiana, não recomendo ligar a foil kill direto na máquina, apesar de eu já ter usado algumas vezes. Eu tenho aqui esse carregador de bateria de celular portátil e eu vou pegar e vou carregar a minha foil kill aqui, ó. Vou deixar aqui. Ela tem também uma plaquinha de ferro, que é assim, quando a gente tá carregando ela, geralmente a gente já coloca na máquina, aí você vai estar com a ponteira aqui e você vai deixar essa plaquinha aqui, ó, pra não esquentar. Eu já deixo do lado, gente. Ah, mostra de novo, Tete. Tem a plaquinha, você vai colocar ela aqui, ó. Vai colocar sua foil kill no carrinho, tá vendo? Ó, fechar e deixar a plaquinha ali, tá? Até dar os minutinhos dela esquentar. Demora. Por que que você coloca a plaquinha? Pra não vir a queimar aqui embaixo a borrachinha, tudo isso. Por isso que eles colocam. Só que, gente, eu faço uma produção muito grande. Então é uma das coisas também. Lá em casa, eu trabalho com festa, né? Eu faço as caixinhas pra festa. Então, às vezes eu uso uma ponteira, uso outra ponteira. Então, às vezes eu deixo uma ponteira no computador, outra ponteira aqui na bateria. E eu deixo do lado, eu só vou trocando. Ou eu pego, faço todos os meus convites que são, por exemplo, que nem aquele cartão ali. Todos que são com a ponteira média e depois eu volto na produção fazendo tudo que é com a ponteira fila, tá? Vocês têm que pensar qual é a melhor facilidade pra vocês na hora da produção. Porque tem que ficar tirando a lâmina. Diferente, assim, a Camel 4, você vai ter que, por exemplo, eu quero fazer a foil kill e um cord. É tudo no carrinho 1, tá? Já a Camel 3, por exemplo, você pode fazer no carrinho 2 a parte da foil kill e a parte no carrinho 1 deixar a lâmina pra fazer o corte, tá bom? A mesma coisa vai funcionar com a poetete. Não, não, não. A mesma coisa vai funcionar com a poetete. Você vai ter que fazer uma etapa, depois fazer a outra etapa, tá bom? Então, vamos lá. Eu aqui já coloquei a minha fitinha crepe prendendo o meu acetato aqui na base. Eu vou pegar, só pedir pra Carol ali, acho que eu esqueci de pegar uma tesoura. Tá ali na minha bolsinha, Carol, por favor. Qual desses foil eu posso abrir? Você vai usar da repeteca? Ou você vai usar esses? Posso, vou fazer, usar esse aqui. Eu tinha usado o preto, né? Então, você pode usar qualquer um desses. Aqui, ó, essa bolsinha branca. Aqui, do lado, do frente, a garrafa de café. Eu já achava que era normal, ó. Não. Essa tesoura aqui? Pode, não. É branquinha, essa daí não. Por favor. Deixa eu tirar o durex aqui, gente, tá? Bem, bem cheia de durex aqui o negócio. Tem uma durex, ó. Um cut. Isso. Ah, estamos com a silhuete usando a tesoura da Flipat. É, alguma pergunta? Eu tô abrindo o foco aqui. Deixa eu pedir pra gente. Me ajuda. Quero, Beth, por favor. É, eu vou colocar... Aí, por exemplo, já coloquei aqui a minha folha de acetato, tá? Esse daqui é de 20 micras, né? 20. 20, tá bom? Eu não fiz o teste de corte dele, mas depois a gente vai fazer o teste de corte. A gente vai fazer, não. A gente vai mandar cortar. Se não cortar, eu vou dar um truquezinho pra vocês. Vocês vão repetir, tá bom? E outra coisa. Quando eu tô fazendo com a Foil Kew, eu trabalho no programa da Silhouette Avançado por cor de linha, tá? Na Cricut eu trabalho falando que ela é caneta. Então, como é que é cor de linha? Eu não vou conseguir... Deixa eu ver se eu consigo botar a Beth ali. Virar o meu contador. Só um pouquinho pra vocês. É, eu dou um zoom. Hã? Eu dou um zoom aqui pra ela só. Um zoom? Então, tá. Deixa eu ver a manhã, Tati. É um cartãozinho pequenininho, Beth. Aqui, ó. Só que tem que ser um pouquinho... É, pode ser um pouquinho maior, porque... Então, aqui no computador, eu tô trabalhando com a cor preta e a cor vermelha. Cadê o corte? Então, o mouse não tá com a sua mão agora. Vamos lá. Um dedinho, Tatiana. Vou colocar aqui. Ó. Então, vou voltar aqui o notebook. Quando vocês vão cortar, tem aqui o corte simples, que daí ele vai fazer tudo por... Não importa a cor. Ele vai fazer... Cortar, escrever, fazer tudo uma vez. E aqui ele tem o corte por cor de linha. Tá? Então, o que eu vou falar? Que tudo que é preto, eu quero que ele faça como se fosse a caneta. A folio kill. E tudo que é vermelho, ele vai cortar. Entendeu? Então, vamos dizer que eu tô fazendo que nem aqui uma caixinha. Aí, eu terminei de fazer a parte, né, do folio. No caso aqui, eu vou deixar desativado. Tá vendo? Tá ativado o vermelho. Eu vou ativar o preto. Deixa eu ver se o mouse funciona agora. Não vai. Quer que eu ative o preto? Por favor, Beth. Preto. Isso. Cliquei no preto, desativei o vermelho. Só cliquei no preto. Tá ali com caneta? Tá. Tá? Então, eu vou mandar. Como é um carrinho só, eu vou mandar ela fazer o quê? Eu vou mandar ela fazer a folio kill primeiro. Porque senão, ela vai pegar, vai terminar a folio kill e já vai fazer a parte da linha vermelha, que é cortar. Então, por isso que eu desativo. Agora, por exemplo, tá? Estou com uma camel 3, né? Que tem os dois carrinhos. Você vai usar um carrinho pacote e um carrinho pra fazer a folio kill. Aí, ou caneta, tá, gente? Aí, você consegue deixar lá, automático. Daí, ela já faz. Termina um. Ela vai o carrinho lá na frente, volta e já começa a fazer o outro. Tá bom? Alguma pergunta? Faz alguma pergunta? É, tem uma pergunta aqui sobre silhuete. Qual a diferença do silhuete pra SDX da Brother? Então, eu não posso te responder porque eu só tive até hoje. Cricut, eclipse e silhuete. Eu não tive a Brother. Então, eu, Tatiane, não tenho como te responder. O que eu posso te responder na live de hoje é que você tem como usar a folio kill nas scampoots, tá bom? Ou na Brother. Na Brother também. Tá? Desculpa começar nesse sentido aí, eu não tive como. Então, assim, em relação ao corte, elas são bem parecidas. Bem parecidas. Mas o programa de corte dela é mais parecido com o da Cricut do que da Silhuete. E ela tem um scanner que ela consegue escanear a área que você colocou do papel pra você colocar o desenhinho lá. Gente, na verdade, sinceramente, lembrei. E deixaram essa máquina 30 dias e eu não me adaptei. Eu, Tatiane, não me adaptei. Isso faz tempo já. Já faz uns 5 anos. É, eu tô falando que o áudio tá baixo de novo. O áudio tá baixo? Gente, eu vou tentar... Deixa eu tomar água, então, pra me falar mais alto. Deixa eu só ver o seu negocinho. Então, pra isso aqui. O que você vai fazer hoje, Tati? Caixinha? Vou fazer o cartão e vou mostrar a caixinha. Tá certo. Tá certo? O áudio tá baixinho ainda, pessoal? Ah, eu não sei. Depois, eu acho que é o microfone, então. Eu troquei a bateria. Tudo bem? Tá mais... Melhor? Estão ouvindo melhor? Falar mais... Eu tô... Acho que se eu falar mais alto, eu vou atrapalhar os vendedores ali. Não sei, né? Acho que não. Se eu atrapalhar os vendedores, eles vão vir aqui e falar alguma coisa. Tati, você tá gritando? Ó, gente, então tá. Ela já esquentou. Eu vou pegar aqui agora o pedaço do foil. Vou colocar aqui, tá? Onde que tá mais ou menos o meu arquivo. Vou vir novamente com a minha amada e maravilhosa fita crepe. E vou prender esse foil. Por quê? Ele tem que tá bem esticadinho, bem esticadinho mesmo aqui na base, tá? Tem aquela fitinha, acho que é o watch shape, sei lá. Esse eu não sei falar esse nome não, gente. Da outra vez também eu fiquei toda travada pra falar esse nome aqui. Mas é isso daí. Wash tape? Isso. Carol tá falando. Carol vai falar mais perto da câmera pra vocês. Eu não sei se é sério, então. É o wash tape? O wash tape. Isso. Nossa, agora acho que eu gritei. Coitada. Desculpa. Vou carregar a minha base aqui. O mesmo que na marca certinha da máquina. Deixa eu só descarregar que eu ponho porta com a mão que tá ao contrário. Gente, só um detalhe. Eu coloquei a fita aqui na beirinha. Bastante cuidado, tá? Quando vocês colocarem. E se vocês usarem a fita, sempre que for, dá uma limpadinha aqui do lado pra não ficar com o restinho de cola da fita. E com isso vim assujar o rolejo de vocês, tá bom? Uhum. Que não apareceu aqui. Acho que tá na internet. Vou subir aqui de novo. Tá entrando aqui. Ah, ela deve ter muito. Deixa eu dizer que ela... Agora que ela subiu. Oi? Alguma aqui? A Erika. Não, tá bom que a Erika entrou. Que vai fazer a live hoje à noite também. Hoje à noite tem outra live? Tem da Erika, da Quinha, que é a costura que ele tinha. Uau! Gostei. Ó, outra coisa também. Sempre tomar cuidado pro fio ficar esticadinho bonitinho. Eu um dia não deixei o meu esticadinho e ele prendeu aqui no bonitinho, tá? Deixa eu só agora achar a máquina aqui no meu computador. Porque eu ainda... A gente deu uma atrasadinha lá e eu não tinha nem achado a máquina. Deixa eu ver o áudio aqui no meu celular. Eu um dia não deixei o meu esticadinho e ele prendeu. A minha tá ótima. Deixa eu só... Tá conectando. O que é tempo... Sabe o que que tá demorando isso aí? Pra vocês terem o tempo de fazer perguntas. Eu tô usando... Coloquei o cabo? Peraí, a gente não colocou o cabo naquela hora na máquina, né Carol? É, não, não, não encaixei. A Carol não encaixou o cabo aqui. Eu coloquei via Bluetooth, mas aqui o sinal não tá muito legal. Então deixa eu usar aqui via cabo. Agora vai. Nenhuma perguntinha, eu não acredito. É que o meu computador tá detectado assim. Eu tava... Agora eu vou até falar um... A minha amiga Estela, das ativas. Estela, o meu mouse não tá funcionando. Eu tô sofrendo aqui. Pra usador, no dedinho aqui. Tô no sofrimento. Vamos lá. Ela vai começar a fazer aqui, ó. Gente, eu sou apaixonada por folio, né? É na... É que tem uns tracinhos bem pequenininhos. Bem que tá aqui, tá? Até nas mesas que eu fiz aqui pra paint color. Ah, eu tive que usar folio. Folio na época do Halloween. Folio não sei o que. Folio preto. Folio... Ah, eu... Ô, Tati, tem uma pergunta. A gente consegue usar o folio no sintético? Então, foi o que eu respondi no comecinho da live. É... No sintético, como ele é tipo fofinho, você pode algum sintético rasgar, né? Na hora que você vai usar a ponteira. E outro detalhe, ele não fica. Quando você passa a mão, ele sai. Às vezes ele nem pega direito. Tem alguns que pegam, outros que não. Mas quando você passa a mão, ele sai. A não ser que seja depois que você passe uma película de algum produto, né? Que deixa ali... Não fazer uma bolsa, nem nada. Um cartão, alguma outra coisa, tá? Mas no sintético, pelo menos os que eu usei e fiz o teste, não foram muito legais, não. Tá bom? Ó, agora tá fazendo aqui a letra preenchida. Qual das três ponteiras é a melhor? Então, não existe qual das três é a melhor, né? Cada uma é assim. O que acontece? Uma é mais fininha, uma é mais grossinha, outra é bem mais grossa. Que nem que eu tava falando também no comecinho da live. Aqui, eu fiz um trabalho que eu fui usar a mesma ponteira, tá? A mesma ponteira média. E aí, não ficou legal essa parte do texto aqui, que é bem fininho. Então, eu tive que usar a ponteira de ponta fina, tá bom? Vou mostrar pra vocês novamente. Então, vamos dizer que depende muito do trabalho que você está fazendo. Eu que eu falo, se puder comprar com as três ponteiras, legal. Se não puder, invista pelo menos na média, que daí você fica no meio caminho andado ali. Tá? Também perguntaram... Peraí... Deixa eu achar aqui. Qual o adaptador que você tá usando na Camel? Esse adaptador, ele é exclusivo aqui pra quem, assim... Pra quem tem... Compra, né? A Camel 4 aqui com o pessoal, tá? Ele já vai com esse adaptador. Eu até tenho, pra quem quiser de fora, o meu adaptador lá que eu fiz. Mas esse é exclusivo aqui. Então, se você comprar, foi o que eu aqui, na pentecola, você vai já levar esse adaptador branquinho aqui, tá? Então, fica bem mais fácil de usar, tá bom? Posso arrumar essa daqui? Pode? Pode. Deixa eu ver que a cor em ré, porque tá aí em cima do seu cabelo. Eu acho que é isso. Bom, tá bom. Tá melhor, gente? O áudio melhorou? Acho que o meu cabelão tava aqui, ó. Tô tampando. Melhorou? Ah, então. E aí, estão fazendo bastante compra, estão fazendo o pedido de vocês. Deixa eu só falar uma coisinha também pra vocês. Tem gente esperando assim. Vamos esperar até o último dia para comprar lá na pentecola. Ai, que susto. É, pensei que era o meu celular, tô com isso que eu desliguei. Então, gente, não espere. Se você tem algum produto que você quer, já entre em contato com vendedores, já converse com eles. Porque tem produtos que tá na Black Friday pouquíssima, pouquíssima unidade, tá? Então, não espere muito pra comprar, não, tá? Mas você tá falando da câmera? Já acabou. Já acabou. É, a câmera é uma câmera. É, eu avisei até no dia lá. Eu dei um spoilerzinho, mas eu falei, gente, vai ter pouca máquina, vai ter pouquinho. A gente vendeu tudo ontem. Ó, vendeu o cabelo. E deixou uma coisa também. Vale a pena vocês comprarem numa loja de confiança, tá, gente? Como eu tenho um grupo no WhatsApp, não estou, assim, falando de outras lojas. Mas, assim, o suporte, o atendimento. Tem um problema, vai lá. Ah, eu não sei fazer isso. Tem um curso que o pessoal manda. Tem eu que tô aqui pra dar o suporte pra vocês, o que vocês precisarem. É só me chamar. Às vezes, até os meninos mesmo da venda, do suporte, entram em contato comigo. Eu falo o que eu tô fazendo, né? Tento ajudar. Eu falo, pede pra falar diretamente comigo. Tô sempre disposta a ajudar vocês no que vocês quiserem. Tá bom? E ela tá fazendo a parte da letra. Demora. Dependendo... Eu coloquei um preenchimento bem, bem preenchido mesmo. Bem, bem cheio. Então, demora um pouquinho. Então, dependendo do que vocês for fazer, tem que pensar no horário da produtividade de vocês pra valer a pena, tá? Tati, serve pra Camel Plus também, a Camel Plus? Serve. Pra todos os modelos. Você tá fazendo preenchidinho igual esse aqui que eu tô mostrando, né? Isso. Bem, bem preenchidinho. Parece que não tem nada preenchido. Não, parece que foi feito mesmo numa laser, né? Isso. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que eu faço esse preenchimento, que vai estar mostrando lá no canal do YouTube. E depois, eu não sei se eu vou ter que picar na frente da câmera, ou então, assim que a gente terminar a live, eu peço pra Carol gravar um reels pra mostrar pra vocês, tá bom? Terminei de fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui, né? A minha ponteira. Vou desligar já. E nesse caso agora, que eu vou mandar cortar, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, no meu computador, desativar a cor preta, clicando, que depois vocês vão poder ver no canal do YouTube, e vou ativar a cor vermelha. E a cor vermelha, a gente vai deixar naquela configuração de corte que você mais usa no seu papel determinado aí, tá? No caso aqui, eu vou colocar no 3. Às vezes, o acetato, ele também tem uma coisa que eu faço que eu não destaco ele tudo, tá? Eu não deixo ele cortar tudo. Eu venho e destaco. E outra coisa, tirar aqui essa película. Geralmente, eu nem descarrego a base. Eu venho e puxo ela aqui, ó. Olha, gente, que já ficou tão preenchidinho. Olha aqui. Aqui já sai mais... Ah, ele... Coloca um pouco pra baixo a mão. Deixa eu botar aqui. Aqui é a parte do folio. E aqui, depois vocês vão ver como que ficou show de linha. Agora eu vou mandar ela cortar. Eu acho que eu vou colocar lá no 4. 3. Viu que saiu toda a partezinha do folio? Depois vocês vão ver. Gente, é uma oportunidade que vocês têm de estar fazendo um diferencial no trabalho de vocês, tá? Que nem essa caixinha aqui. Ela é de um curso que eu comprei. E no dia que eu fiz a caixinha, eu até comentei no grupo, né? Que eu tava usando. Várias meninas vêm perguntar. Até a própria professora do curso falou. Nossa, eu tenho a folio que eu há tanto tempo e nunca usei. Olha aqui a oportunidade de usar. Deixa eu ver aqui se ele cortou. Se não, a gente descarta. Ó, cortou. Tá? Quando não corta e bem, você pode pegar e fazer o quê? Mandar repetir o corte sem descarregar a base. Ou você vem e dá um picotinho, tá? Pra sair. Esse é o folio preto, Tati? Esse é o folio preto, né? Porque a gente colocou o preto aqui, apesar de ser Natal, né? Deixa eu colocar aqui no papel. Pra Beth mostrar. Vai mostrar numa cama e mostrar na outra. Pra vocês. Olha só que preenchido, bonitinho. Lindo. Muito bom, né? Então, assim, dentro do programa da Silhouette, pra quem tem o programa pago, a gente tem uma opção lá de já gerar o preenchimento automático, tá? Só que acontece. Muitas pessoas usam o programa da Silhouette até pra criar suas artes e levar para a Cricut. Tati, por quê? Porque, gente, a Cricut, ela é uma máquina muito boa de corte, mas ela não tem um programa pra você ficar criando suas artes, pra você criar algumas coisas. Hoje em dia, dentro do programa da Cricut, você tem a parte de deslocamento interno e externo. Então, você pode até, pra fazer uma letra preenchida, preenchida, você pode ir fazendo vários deslocamentos de 0,010, né? Ou 0,020, dependendo da ponteira, pra poder tá fazendo. Vai fazendo até preencher toda a sua letra. Dentro do programa da Silhouette, pra fazer free, você também terá que fazer esse deslocamento. Mesmo sendo pago, você também tem que fazer vários e vários deslocamentos, tá bom? Por quê? Se eu usar a opção de preenchimento, que tem automático aqui do programa, que é na parte pago, quando eu converto esse arquivo em SBG, ele não vai com esse preenchimento. Então, não adianta. Então, você tem que fazer a parte de deslocamento interno. Aí, se faz o deslocamento 0,010, 0,020, dependendo da ponteira. É assim que eu faço essas letrinhas bem preenchidinhas aqui. E o legal também é que fica até com relevo, gente, no papel, no acetato e tudo mais. Alguma pergunta? Querem que eu mostre alguma outra? Perguntaram quais materiais o foil aderem? Eu já usei na madeira valsa, tá? Eu já usei num pedacinho de madeira que eu comprei também de... Como é que chama? MDF, tá bom? Acetato e papel. Foi o que eu mais usei. Sendo bem sincero com vocês, o que eu mais uso é no acetato e no papel, tá? Papel de qualquer gramatura. Qualquer gramatura, não. De 150 até 420, foi o que eu usei, tá? Agora, um detalhe. O 420 eu cortei na Cricut Maker, tá bom? Papel vegetal? Papel vegetal eu nunca testei, Beth, mas seria um bom. A gente pode ter papel vegetal, hein? Eu acho que tem um pedacinho de ontem. Tem um pedacinho de ontem? Elayne deixou um pedacinho do papel pra mim, ó. Vamos lá. Falar nisso, pessoal. Vocês viram a live de ontem? Olha. Eu vou usar o mesmo preto, tá bom? Pode ser, né? Então eu vou colocar ele aqui. É um papel delicado. Você também tem que tomar cuidado com essa parte da cola. Quem chegou atrasado na live e quer assistir, vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Sempre fica salvo no IGTV. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Dá uma olhada no IGTV da PenteCol. Tem muita dica legal. Muita coisa legal. Não, nossa, o PenteCol também, mas o meu também, tá? Sim. Vou fazer uma... Mexa aqui, meu. Vou usar aqui. Vou usar o preto, mas pode ser a Pente, pode? Vou colocar aqui. Tá? Coloquei ele aqui. Outro detalhe, ó. Tá vendo que aqui ele foi direto em cima da base? Ele acaba colando na base, tá, gente? Aí depois, na hora que você lava a base, sai, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar ele aqui em cima. Eu vou arrumar. Já que você falou em lavar a base, você lava como a base? Eu... Detegente. É, neutro. Eu gosto do neutro. Eu levo ela... Eu levo pra minha cozinha, lá no andar de baixo, porque o lado sobrado. Molho, deixando um pouquinho. Às vezes, se ela estiver muito sujinha, eu pego, deixo um pouquinho de molho, né? Depois venho com a buchinha do lado amarelo, a buchinha de lava-louça, e passo nela. Tem umas escovinhas também pequenininhas. Vai ser escovinha de passar na unha assim? Bem pequenininha. Eu também, dependendo, não passo essa escovinha. Principalmente na da Cricut. Tá? Como se fosse uma escovinha de leite? É, não. É uma escovinha de lavar roupa mesmo, mas ela é bem pequenininha. Do que a pouco eu vejo se eu laço uma fotinha dela aqui no Tio Google. Aqui a gente vai fazer um post, pra falar assim, como limpar a sua... Gente, é muito importante, até pra máquina, vocês ficarem sempre com uma base limpinha. Lá em casa eu deixo o lencinho umedecido do lado, o pessoal vê. Eu tô passando fitinha, por exemplo, como eu fico, os papéis que eu uso, eu tenho papéis muito delicados, então eu não posso ter uma base muito suja, não tinha de cola que suja o papel. Então é a fitinha, aí sempre limpando em volta da lateral também, pra tirar a cola. Eu tô usando a fita crepe aqui, eu quero frisar, vocês que não esqueçam de depois passar um lencinho umedecido aqui, tá? Porque senão suja o rolete de vocês. Eu já vi cada rolete, que sinceramente, gente, eu não... Aí fala, ah, minha base não tá entrando, tá? O rolete tem um centímetro de altura de sujeira. Tá? Um centímetro é muito, Tati. Mais um... Um pouco mais por aí. Meio. Meio, né, gente? Meio. Meio. Não, não é. É que aqui, é... O pessoal... Tem o pessoal que recebe as máquinas. E eu sou uma pessoa que eu chego aqui na Pentecola praticamente madruga, né? Quando eu venho pra cá. Eu gosto de chegar cedo, de conversar com os meninos lá em cima, com os vendedores. Acho que tá certinho aqui. Não sei se eu coloquei certinho ali. E... É cada coisa que você vê, gente. Vocês têm que tomar muito cuidado com a máquina de vocês. Não é barato pra vocês pegarem e fazerem umas loucuras que eu vejo, que eu fico chocada. Eu trouxe agora, esses tempos atrás, aqui, na última live, a minha 3D. Tava praticamente novinha, né? Bonitinha, lindinha. Ela tá meio amarelada. Tô até pra ver isso nela, pra tirar. É muito cuidado, porque é um dinheiro que a gente investe, né? Pra mim, a minha foi um que o papel... A minha... A minha tá aqui, ó. Tá até na mesma embalagem. Não é que... Ai, Tati, você tem uma silhuete, uma aplicante? Não. É, tudo bem que esses tempos pra cá. Você quer cortar? Ai, coloquei pra cortar. Gente, ó. Tá vendo? Deixa eu parar aqui. Deixa eu desligar aqui, é melhor. Olha só. Aqui, distraída. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu coloquei pra fazer... Olha pra você ver. O erro ao vivo. Eu coloquei pra fazer a foil kill. Só que... Eu não tinha colocado a foil kill. Eu deixei a lâmina ali. Então, isso que acontece quando a gente tá com essa máquina aqui. Você tem que tirar. Deixa eu só ligar ela de puxar aqui mesmo. Nunca puxe a base com a máquina ligada. Quando você desliga, ela dá uma... Tipo, como se ela deixasse a... A base mais soltinha, tá? Vou deixar ela esquentar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou trocar aqui. É bom. É. Tem várias personalidades. Meu marido fala que eu sou bipolar. Quando ele tá sendo fácil, você é bipolar. Ah, não é. Não exagero assim, não. Mas eu acho que eu sou mesmo. De manhã eu tô rindo de tarde. Tô chorando. Ai, Tati. Ai, chega aqui. Mas eu chego aqui toda espiritada também, viu? Vou lá. Agora você chegou a 9h30. Cheguei a 9h30? Olha, gente. Tô aqui desde as 9h30. Aí eu fiz uns stories que depois de novo eu me senti tão poderosa. Uma sala enorme só pra mim. com ar-condicionado. Eu não tenho isso na minha casa, gente. Me senti a rainha da cocada preta. Agora vai. O som tá legal agora? Sim, mas reclamou. Ah, então. Tava falando pra vocês dos produtos, né? Quando vocês compram os produtos, né? Que tá na Black Friday, não pode usar os cupons de parceiro. Então, eu vou falar o meu. Eu tenho o meu cupom... Gente... Peraí que eu vou pôr no seu rosto. Vou colocar pra vocês. A Paint Cola tem vários parceiros. E cada parceiro tem o seu cupom. Então usa o cupom do seu parceiro favorito, tá? O meu cupom é CUTEPAPER. Tá bom? Não é CUTEPAPER. O design é só CUTEPAPER. Tá bom? Serve pra Cameo 1? Serve. Serve pra Cameo 1, Cortei de 1, Cortei de 2, Cameo 2, Cameo 3. Cameo 5. Cameo 5 ainda não saiu. Graças a Deus, amei. Ô, Tati, pra usar na Cricut Make, precisa de algum programa específico? Ou você vai conectar? Não, só o programa da Cricut. Como também na Silhouette, só o programa da Silhouette. A única coisa que você tem que fazer é falar que lá é caneta. Mas pra encaixar tudo é a mesma coisa? Você vai ter que tirar aquele... Não tem onde encaixa a caneta da Cricut? Então você pega o dedinho... Ele é durinho, tá, gente? Eu não posso... Você pega... Puxa, abre, né? Aquela alcinha dele. Põe o seu dedo embaixo e empurra ele pra cima. Aí vai sair aquele adaptador de caneta. Aí você vai colocar a Foil Q. Tá bom? Mas precisa desse adaptador também? Não. Na Cricut? Esse adaptador aqui... É pra Silhouette. É pra Silhouette, tá bom? Ele é um adaptador feito na impressora 3D. Esse é o mesmo parquezinho? Hã? É o mesmo parque. É, tá fazendo a mesma parquezinha. Mais alguma pergunta? Aqui, ó. Pinzinho, sempre chicadinho, tá? Bonitinho. Tô usando o carregador aqui de bateria, pô, tá? Eu já até tava esquecendo ele. Voltei pra pegar e vi lá em casa. Tô esquecendo. Se não, eu ia ligar direto no notebook. Lá em casa, eu acabo, às vezes, ligando no notebook. Tem gente que liga na tomada. Eu, Tatiana, não me senti muito à vontade, não. Sei, parece que dá um medo dele esquentar muito. Gente, também esquentam não é um ponto de queimar, não, tá? Os outros falam, ah, esquentou. Não, não é um ponto de você depois pegar e queimar. Que não eu queimei a ponta do dedo aqui na cola quente. Não é tanto assim, não. É quentinho, mas não é tanto, tanto, não. Tá? E aí eu quero ver. Olha, eu quero ver vocês que vão pegar aqui a Foil Q. criando alguma coisa e mandando, hein? Marcando a gente. Tô até pensando, hein? Marca a gente aí que, quem sabe? Eu adoro fazer sorteio pra vocês. Eu, particularmente, pra minha ponta, assim. A pergunta é de que estado eles são? Que estado vocês são? Tem de São Paulo? Estado, país. Vai ter gente de fora. A gente tem uma moça de Londres. Londres? A Márcia, mãe da Sofia. Acho que está. Tá aí, a Márcia. Beijo, Márcia. Quem mais? Deixa eu ver. A Erika, que é dos Estados Unidos. Não sei se ela tá aí que ela falou que hoje ela ia tirar o dinheiro pra dormir um pouquinho. A filha dela, a sua, ele fala mais do que a mulher do leite. Ó, tem Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tem a Carol, tem a Jana também do meu grupo. Dona Maria de BH. Tem Guarulhos. Guarulhos, Guarulhos? Opa! Guarulhos de verdade. A gente vem de Guarulhos. Me chama pra tomar café? Você vai fazer crop? Eu vou. Ai, o crop é legal. Eu conheço muita gente, assim, através do crop e na casa do Rômio. Meus primeiros crop foram na casa do Rômio, no salão de festa do prédio dele. Aí eu tentava, falando, onde a gente vai fazer? Olha, a sala ótima. Eu faço até na garagem, Bete. Só pegar aquela garagem ali, ninguém estacionar, põe um monte de medir. Mas o que é crop? Eu também perguntei ontem a mesma coisa. Na verdade, assim, os que eu fui na casa do Rômio, ele bola um projeto, né? De scrapbook, que às vezes pode ter mar que já deixa coitadinho. E a gente vai lá montar. Então, por exemplo, eu gosto de fazer o meu café. Eu gosto de fazer... Como se fosse um chá de bebê. É, e trocando técnicas, experiências, com as ferramentas, tudo mais. Mas eu amei. O Rômio fez vários já na casa dele e com o Beto. Ó, uma dúvida. Consigo fazer personalização com nome sem computador? Com a formquil? Então, se você tem um arquivo já criado, né? Todo bonitinho, na Cricut Make, você pode só depois mandar fazer, né? Só mandar cortar. Agora, na Silhouette, não. Dá pra fazer? Eles têm isso. Então, o desenvolvimento tá aí, o estudo ainda. No programa da Silhouette. É, mas tem já o protótipo que você pode baixar e testar. É, porque eu tenho o programa da Silhouette no celular, gente. Eu não sei nem se eu já tirei. Eu não me adaptei muito, não. Eu sou... Não gostei muito, não. Diferente do da Cricut, tá? Aí, agora, novamente. Vamos lá, certinho? Aí, tira a ponteira. Tá bom? Vou desligar pra ela não ficar aqui ligadinha. Vou colocar a lâmina, tá? Que vocês vão poder ver. Depois, lá no... Deixa eu ver se eu coloquei a lâmina certinha aqui. Fechou. E vou tirar a película do fóio, que tá aqui com a minha fitinha crepe. Ih, não grudou. Não grudou? Não grudou esse. Não grudou, gente. Vamos testar com o... Pelo menos o fóio roxinho não grudou. Vamos testar com preto pra ver? Será que não é o papel... O vegetal? É. Eu tô achando que é. É, vamos fazer só uma bolinha com preto? Uma bolinha com preto. Já lancei todinha. Então, é esse aqui, né, Beth? Só pra testar, né? Deixa eu só pegar aqui e fazer só uma bolinha, tá, gente? Só... É esse aqui, né, pessoal? Dá, dá, dá aí sim, Beth. Deixa eu só ver aqui uma roupa dor. Acho que ele não funciona com o negócio. Ah, que não? Vou pôr uma bolinha aqui e vou fazer um trecho. Ó, Elô Mimos personalizado. É a sua vizinha de Guarulhos, falou que você pode ir lá tomar um café. Elô, você não tá acreditando. Elô, eu sou muito caruda. Eu sou muito caruda. Eu vou mesmo. Eu tô até fazendo um processo de preenchimento aqui agora. Eu vou, Elô. As folhas de foil a gente tem aqui na loja? Sim, temos aqui na loja. Tanto da Repeteco, como esse daqui que é aqui da Pentecolo, como também o da própria marca, tá? Temos aqui na loja. Pra você também que trabalha com o Messora Leise, também tem os foios aqui maravilhosos, viu? Mas pra quem tem dúvida, pode comprar aqui um dourado e um prata? Eu acho que dourado e prata é o que mais acaba sempre saindo. Então eu sempre falo pro pessoal, pegar pelo menos um desse, né, principalmente dourado. Eu tenho muito pedido de dourado, gente. Muito. De trabalhos com foil dourado. Deixa eu só tirar a beirinha aqui, porque ficou pra fora. Fica fecha. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E colocar a ponteira. É, e colocar a ponteira, né? Olha, viu? Carol já está ali. E atenta, irmão. Eu tô atenta, eu tô atenta. Vamos colocar a ponteira. Ela tá desligada, mas ela ainda tá quentinha. Então eu só vou ligar ela aqui. E vamos mandar... Deixa eu passar a bolinha mais pra cima. Pra ver. Vamos fazer o teste. Porque às vezes pode ser a cor também, né? Não sei. Vamos ver. Mas por que? Dependendo da cor, não funciona no vegetal? Não sei, porque assim... Eu acho que é mais material. É. Eu acho que é mais material. É o tipo do papel. O papel vegetal, será que ele tem dois lados também? Não dá dúvida da pessoa agora. Pode ser. É o material, gente. Não foi ela, né? Ó, tá vendo que a base aqui ficou cheia de brilho? Não se preocupe, daqui você lava, sai, tá, gente? É o material mesmo. Mostra de novo a base, por favor. Cheia de brilho, ó. Tá? Primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei desesperada. Ai, meu Deus do céu. Não, mas sai. Mas também se não saia, você ia ficar com uma base brilhante, né? Eu espero que ia ter tanta diferença. Você quer colar isso aqui agora? Vamos colar. Alguma pergunta, Carol? Por enquanto, não. Não, o pessoal tá gostando. O pessoal continua falando de onde eles são? Sim, tem gente de Maceió, Santo André, São Bernardo, Sorocaba, que é a quinha maravilhosa. É. E tá com a Cicetuba. Deixa eu só tirar aqui pra não deixar. Ah, é. Beijo pra todo mundo. A Bete tá pulando ali. E a gente vai fazer com o pink. Deixa eu só tirar a bolinha, então. Aonde vai fazer agora? A gente vai fazer na madeira balsa. Belo Horizonte. No caso da madeira balsa aqui, eu só vou fazer o foio, tá, gente? Eu vou fazer... Vou deixar só uma... Só... Só uma partezinha. Deixa eu dar uma... Desagrupar. Fazer só uma parte do processo. É... Eu não sei se vocês sabem, que nem a Bete tá colando ali, tem... Deixa eu ver, pra dar um revelar a base. Mas vai dar certinho aqui. Vou polir mais pra baixo. Mais pra cá. Tá fazendo um beirinho, né? Isso, ó. Aqui o Bete tá ótimo, né? Pronto. Vou ver aqui. Vamos colocar aqui no revelar a base. Esse é do 2... Tem mundo, a uva, a baía, a araca, a lenda. É porque tá ao contrário, né? 1, 2, 3, 4. E 2, 3, 4. Então tá do 2 ao 4, isso. Do 2 ao 4. Deixa eu só deixar ele ficar o menorzinho. Tá aqui? Ó. Pronto. Vou mostrar aqui o que é o povo. Então deixa eu botar aqui a minha base, que eu não consigo. Tá? Vou colocar a caixinha. Vou colocar aqui novamente a ferramenta. Ó, tem gente de Aracaju, Bahia, Salvador... Mundo Novo, Bahia. A gente tá precisando tanto depois que eu passar essa zoncura de pandemia. Eu quero viajar pra todo lugar. Eu quero ir pra Salvador, eu quero ir pra Bahia. Eu quero ir pra Minas. Vou colocar. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. O Facebook vai mudar de nome, né? Vai? Vai. Ah, já tá parecendo como meta, né? No Instagram. Nossa, gente, eu nem... Eu tô trabalhando tanto, pessoal. Trabalhando tanto que eu não tô sabendo de nada. Não tá dando tempo, graças a Deus. Ó, tem uma dúvida sobre plotter. É... A porteira 3 corta tecido? Qual é melhor pra começar? Ela não tem a lâmina de tecido. Se você quer começar... A melhor pra começar é que você pode investir. Quanto que você pode investir? Se você pode investir numa câmera 4, seria melhor pela possibilidade de mais materiais pra cortar, lâmina de tecido e tudo mais. Se você não pode, então comece com uma porteira 3, tá bom? A gente fala assim, é o que você pode ali começar. Mas também não é que você vai comprar um mundo, não. Então compre a porteira 3, compre papel, compre foil, por exemplo. Se você puder, compre uma foil kill. Mas ela corta tecido? Eu cortei 3? Ela não tem a lâmina rotatória de tecido. Ela corta tecido tratado, tá? Que é aquele tecido que você passa o termolino e deixa ele bem durinho. Bem durinho mesmo. Como se fosse o papel mesmo. Mas aí fica assim, não é também corte muito detalhado não. Ou aquele... Um outro produto que a gente coloca, que é entertela, tá? Aí você consegue cortar com ela, tá? Mas se você quer trabalhar exclusivamente com tecido, seria pra meu quarto. Agora, se for, da minha opinião, eu ainda vou pra Cricante Maker, tá? Pra tecido. Eu prefiro, tá, gente? Eu gosto mais. Sem contar, assim, também, que os estudos são muito mais baratos. A lâmina é mais barata, a base é mais barata. Pra você trabalhar com bastante tecido. E feltro. Qual a melhor máquina pra cortar sintético? Eu também vou pra Cricante Maker. Ó, a pessoa tá com a silhuete aqui. É pela... Sim, é pelas coisas que eu já fiz, que eu já cortei. E vai na silhuete. Vai, eu prefiro. Por exemplo, a silhuete, ela acaba tendo um desperdício de material. Ela cria uns cortezinhos extras. Que você tem como tirar, você tem como tirar. Mas aí, ela acaba demorando um pouquinho, dá um erro. Já a Maker, não, gente. Ela é perfeita. Eu, Tatiana, prefiro a Maker pra esses tipos de material. Madeira balsa. Tecido, feltro. Tá? Eu, Tatiana, mesmo dando pra uma cima aqui. E qual é uma máquina que dá pra coisa sintética que não seja um custo muito alto? Aí, é tesouro. Desculpa. 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 Infelizmente, gente, é complicado, entendeu? A gente, e assim, tem muitas meninas no meu grupo que são tesouretes. Começaram como tesouretes, anos trabalhando como tesouretes. E depois, que a gente fala, né? E depois, então aí, começou a começar com uma corteite. Aí, depois, conseguiram uma outra máquina. Eu sei que não é fácil a gente começar uma empresa, começar um trabalho. Não é. Eu falo com experiência, né? Mas aí, você vai vendo. E outra. Às vezes, eu falo assim, a gente gasta tanto dinheiro com bobeira. Vamos falar que tá te olhando com a cerveja, né? E aí, se você for fazer o cálculo, e quanto que você gastou com alguma outra coisa? Procurar economizar. Se você tem um sonho, você tem que fazer algum sacrifício pra correr atrás. Entendeu? Tem que fazer isso. Senão, não dá certo, não. Ó, não pegou. Não tá esquentando, gente? Porque eu já fiz. Na madeira? É. Pode ser a madeira também. Pode ser a madeira também, ou será que é o foil? Vamos testar, dá tempo de testar com a RPT, ou a gente faz um story e grava e mostra depois? A gente pode fazer uns stories. Bom, então assim, pessoal, eu ainda vou continuar aqui, apesar de ter chegado às 9h30. A gente vai fazer um story e mandar pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tem mais alguma pergunta, Carol, aí? Perguntaram sobre a lâmina da Maker, qual que ela usa pra cortar o cintete. Quando você compra a Cricut Maker, temos aí da... o outro modelo? A Maker 2? É. Tem. Tem seis unidades. Ó, então vamos lá. Já saiu, agora tendo no mercado a Explorer 2, né? E a Explorer 3 que saiu agora. Aí tem a Maker 2 e a Maker 3. Quando você compra a Maker 2, ela vai com duas bases e ela vai com a lâmina que você corta papel, você corta... é... dá até pra cortar o EVA bem fininho, mas pra cortar o EVA você tem que cortar, comprar a lâmina de corte profundo. Ela vai com a Life Blade. Não. A Maker 2. Não, a... não. A Maker 2, ela vai com a... De corte profundo? Ela vai com a lâmina de tecido e a lâmina de cortar papel. Ela vai com a lâmina rotatória de tecido e duas bases. Já a Maker 3 não vai nem com a base. Vai sim, a Penticolor. Ah, então, olha outro detalhe que a Tati acabou de saber agora. A Penticolor manda a Maker 3 porque, assim, ela não vem de fora, de qualquer lugar, com a outra base. A Penticolor, você vê, mais uma promoção pra vocês. Já manda com a base. E a lâmina, só a lâmina que vai mesmo, né? Sim. Então, pra cortar tecido na Cricut Make, teria que ser a lâmina rotatória de tecido, tá bom? Gente, até pra cortar... Eu tenho... é... tinha... Ai, esqueci o nome dela agora, uma moça no meu grupo, que ela cortava até um EVA com uma lâmina de tecido. É lógico, você tem que saber que dependendo do que você for fazer, usar a mesma lâmina pra vários tipos de materiais, ele vai acabar cegando, entendeu? Mas dá pra cortar. O EVA, eu sempre procuro a lâmina de corte profundo. E deixa eu só dar uma dica pra vocês também, falar... até que foi um caso que aconteceu agora no meu grupo. A pessoa até comprou a lâmina e eu vou retirar e vou postar da minha casa pra ela. A Cricut Make, ela tem... as Cricut, né? Principalmente a Make, ela tem o suporte prata, o suporte rosa e o suporte preto e o suporte dourado, tá? O suporte... a lâmina que é um suporte dourado, ela é a lâmina prena. Serve no suporte prata e serve no suporte rosa e vice-versa. A única lâmina que você não pode colocar nesse suporte é a de corte profundo. Você tem que comprar o suporte de lâmina de corte profundo. Ai, mas Maria, não sei da onde, tá usando e fazendo. Maria, não sei da onde, está ferrando a máquina dela. Se a máquina dela ferrar, é problema dela, não é seu. Então procure cuidar da sua máquina. É caro? É caro. Eu não vou mentir pra vocês que é caro algumas coisas, entendeu? Ficar falando... Ai, Tati, não. Mas procure investir que vale muito a pena você ter o material correto, você ter tudo certinho pra... na hora de fazer o seu trabalho. Vale muito a pena. Então pra cortar materiais com corte profundo, tem que ter o suporte de corte profundo e já vai com a lâmina, tá? E dura. Se você tem o material correto, a lâmina certinha, dura, gente. Fazendo a configuração de cortes. Bonitinha também. Qual a configuração de cortes? O teste da bolinha. Faz o teste da bolinha. Tati, tô perguntando como faz pra comprar a Camel 4, se a Camel 4 ainda tá na Black Friday aqui. Então, como eu já falei pra vocês, a Camel 4, assim, alguns produtos da Penticolor entrou, assim, rapidamente esgota, porque não é só a questão também do preço, gente. A questão do atendimento, a questão do suporte, a questão do curso, a questão de tudo que tá... Porque às vezes a gente vai comprar um material um pouco mais em conta, não estou puxando o saco. Quem me conhece sabe que eu sou bem direta. Você vai lá, compra o que acontece muito no meu grupo. Ai, comprei lá em outra loja. Legal. Ah, mas agora não me atende, agora não tem isso, agora não tem suporte. Agora eu não consigo trocar, agora eu não consigo. Bem, você foi atrás do preço. Legal? Legal, entendeu? Vai cada um. Mas a Camel 4, eu acho que não tem mais na promoção da Black. Mas você pode usar, comprar e usar o cupom dos parceiros. No meu caso, eu tenho o meu cupom. Tenho outros parceiros também da Penticolor, tá o meu, é o CurtePay, pra você ter o desconto pra tá comprando, tá bom? Então, vai concurso, tem, dependendo lá no site, tem até a que vai já com alguns materiais. Mas você escolhe lá. Dúvida, pode perguntar pros vendedores ou pra mim que eu te respondo. Aí eles mandam um brinde de Black. Tem brinde essa semana. Brinde de Black. Aí é só chamar o vendedor no nosso link da Bill. Isso, funciona os vendedores. Tá no link da Bill. Ou manda mensagem no inbox. Ah, deixa eu só falar uma outra coisinha. Os vendedores estão demorando para responder. Gente, semana de Black. Pelo amor de Jesus, né? Vamos ter um pouquinho de empatia e paciência? Porque, olha, tá loucura aqui. Eu hoje cheguei aqui nove horas, ó. Dona Carol veio me atender uma hora depois. Dona Carol que tá aqui atrás. Entendeu? Deu um pouquinho de calma porque tá todo mundo querendo. E às vezes a pessoa não chega ali e fala assim, eu quero esse produto. Não, aí vai tirar dúvidas, escalecer as dúvidas. E os vendedores têm que dar atenção, entendeu? Como é que você vai comprar? Se você já sabe o que você quer, é legal. Se não, eles vão tirar dúvidas. Eles vão lá, faz um videozinho. Eles vão lá, filmam, mostram o produto, mostram não sei o quê. Então tem isso que eu entendo, que às vezes tá demorando. Eu já tô até falando a Beth daqui do meu lado. Entenda um pouquinho, só um pouquinho de calma. Se não me chamem no privado que eu vou aqui e ligo pra eles e dou um puxão de orelha. Ou falo pra Beth, a dona. Então ainda dá pra comprar com o seu cupom. Dá pra comprar com o seu cupom. E se comprar com o vendedor, ainda ganha alguns brinquedinhos. E se comprar direto com o vendedor da Grão Brinde. Como que é comprar com o vendedor? Chamando eles direto no WhatsApp, tá? O cupom vale tanto no site como direto com os vendedores, como também aqui direto no balcão. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Um beijo. Vou fazer... Hoje a noite tem. Hoje a noite tem live. Às 7. Deixa eu só perguntar. Tá no perfil só aqui da Pentecola ou vai ter alguma coisa no da confeitaria também? Vai ter no de confeitaria amanhã. Amanhã, lembrando que a Pentecola tem dois perfis. O perfil da Pentecola e tem o perfil da Pentecola Confeitaria, tá bom? Então amanhã vocês entrem lá. E também vale pra usar o cupom. Ah, fala o seu arroba aqui. Arroba CurtiPaperDesign. Gente, arroba CurtiPaperDesign. Não coloque só CurtiPaper e veja se é eu. Tá um loguinho rosa. Eu vou colocar uma bonequinha lá. Tá mudando, tá mudando. Beijo. E vou fazer os stories agora com as meninas aqui pra mandar pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.